Essa ideia de coautoria, claro, é uma das forças do trabalho, obriga a uma negociação constante, a uma relação de encontro, de afetos que às vezes coincidem, outras vezes não coincidem. Esse lugar da falha, da falta de comunicação como um lugar de construção de algo. Não achar que a ideia de encontro é sempre um mundo idílico e perfeito e sempre horizontal, ele tem muitas falésias e, portanto, a falha no sentido de falésia também, de lugares que estão suspensos, que estão entre. É um trabalho que fomos construindo ao longo de um ano e meio, a partir do livro Má Viva a Songe, do David Alexandre Gayot e da Patrícia Almeida. E ele tem muito presente a questão da crise. E aí eu acho que o jeito que a gente traduziu essa ideia de crise foi a partir dessa coisa que está sempre na iminência de dar ou não dar certo. Para além dessa questão central do livro, que trata desta relação entre a vida privada de um casal, de uma família e a vida pública no tempo da Troika, em Portugal, para além dessa questão, há a questão de ser um livro de fotografia. E o trabalho trata desse lugar da suspensão, da imagem. Embora sejamos bailarinos e coreógrafos e trabalhamos com dança, o centro de gravidade da peça é a imagem, é a imobilidade. Como se o movimento, o gesto na duração que a gente faça seja só para poder produzir esse vazio e essa suspensão e essa pausa entre movimento e movimento. É um lugar dramatúrgico que para nós é muito importante também porque sugere uma transferência para o espectador de alguma responsabilidade em relação àquilo que está a sentir e a absorver em relação à peça. E esta relação de uma observação externa está sempre presente no nosso trabalho, como sendo uma matriz muito estruturante daquilo que fazemos dramaturgicamente, esta relação entre o interior e o exterior, o antes e o depois.